O senhor Gio? O senhor prescreveu o senhor madipirona de uma grama, aqui o medicamento, o senhor pode tomar, e aqui está um copo de água para facilitar para o senhor embolido. Meu nome é Antônio Carlos Gonçalves Peixe, sou o enfermeiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Vai ficar melhor do que a gente está sendo caro, cara. Minha história vem nos anos 80, mais especificamente em 1988, em julho de 88, eu entrei aqui para ser auxiliar de rouparia, com 13 anos de idade, trabalhei junto com o Aril, que foi roupeiro aqui muitos anos, e depois eu fui roupeiro da base, e aí o seu João Cebinho, ele, não sei o que ele viu em mim, aí ele resolveu acreditar no meu potencial e me puxou para ser massagista. Isso já em 90, 91 mais ou menos. Eu fiz um curso de atendimento pré-hospitalar, que é o mesmo trabalho do CIAT, o mesmo trabalho do SAMU, e esse curso que acabou me direcionando para a enfermagem. E daí eu fiz a faculdade, terminei em 2013, em junho de 2013, e comecei a trabalhar primeiro em home care, fiquei um ano em home care. Em 2014, o Alexandre Ferreira era treinador aqui da Copinho, e o Botafogo estava precisando um massagista, e aí casou que me entraram em contato comigo, perguntaram se eu aceitava vir, eu vim, e eles já me registraram como enfermeiro naquela época, então eu fazia parte de enfermagem e também fazia atendimento como massagista no campo, as duas coisas. E depois de uns dois anos é que eu realmente passei a ser efetivo mais na parte da enfermagem, e fazer um atendimento mais interno, e ajudar no campo quando há necessidade, eu vou também para o campo ajudar, faço alguns viagens quando tem a necessidade, quando é solicitado. Mas hoje o meu trabalho específico maior mesmo é com a área da enfermagem. A gente já trabalha com as medicações que não causam doping. Aqui dentro do clube a gente já tem a medicação voltada, voltada sem corticórdia, nada que causa o doping, então já é uma tranquilidade, mas não deixa de ser uma responsabilidade, porque não é só a questão do doping, você administrar um medicamento, existe uma responsabilidade. E você trabalha com o médico Bittar, o médico do Botafogo, que vocês têm esse entrosamento. Sim, sim, o Bittar, todos eles na verdade, o Vega, o Victor, o Yuri, todos eles fazem, a gente trabalha em conjunto. Legenda Adriana Zanotto